Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa Erva venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa Erva venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel E é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Tchau.